Eu já não posso suportar esta saudade Que estou sentindo distante do meu amor Se eu pudesse nesse instante eu estaria Juntinho dela para acalmar minha dor Ela talvez neste momento sinta o mesmo Que estou sentindo nesta distância sem fim Não vejo a hora de poder te abraçar E ter pra sempre meu amor junto de mim Esta saudade me acompanha noite e dia Esta saudade me maltrata e me tortura Esta saudade pouco a pouco me ajudia Também me mostra que eu a amo com loucura Esta saudade me maltrata toda hora Esta saudade me estraçalha o coração É de saudade que estou cantando agora Foi de saudade que escrevi esta canção Ela talvez neste momento sinta o mesmo Que estou sentindo nesta distância sem fim Não vejo a hora de poder te abraçar E ter pra sempre meu amor junto de mim Esta saudade me acompanha Esta saudade me acompanha noite e dia Esta saudade me maltrata e me tortura Esta saudade pouco a pouco me ajudia Também me mostra que eu a amo com loucura Esta saudade me maltrata toda hora Esta saudade me estraçalha o coração É de saudade que estou cantando agora Foi de saudade que escrevi esta canção